E hoje eu tenho aqui uma lista de destaques para o final de semana de conteúdos especiais produzidos aqui no Notícias Agrícolas. Então você pode acompanhar, aproveitar aí o seu sábado e o seu domingo e dar uma vasculhada no Notícias Agrícolas nos conteúdos gerados durante essa semana. Os meus destaques são a nossa revista digital, que você recebe direto no seu e-mail, se cadastrando no site. Nós vamos ter aí mais uma entrevista no Café em Prosa, aquele bate-papo, aquele podcast para falar sobre o mercado e as novidades do café com o Erickson Cunha e a Virginia Alves. Tem também uma entrevista também feita, olha aqui que legal. Então, vamos lá, cobre aqui a tela, você vai ter aqui os líderes do agro que a Amy Prado fez com o senhor Jorge Hashimoto lá da cooperativa integrada. Então, se você quiser ver essa e outras entrevistas com os líderes do agro, nós temos uma seleção já feita com entrevista com líderes. Temos também uma entrevista muito interessante com a ABIC, falando sobre uma nova ferramenta para descobrir quais os cafés de qualidade têm o selo da ABIC. Além disso, temos também duas grandes entrevistas e conteúdos feitos pelo Frederico. Ele conversou com o presidente da Jato sobre as novidades, os lançamentos da Jato, de equipamentos muito interessantes. Temos também as entrevistas feitas sobre agricultura sustentável, falando sobre o equipamento Catrina. Você acha esse conteúdo no nosso menu, em eventos, você vai ter lá Agricultura Sustentável Catrina. E você vai ter todos os conteúdos realizados sobre esse assunto. Outros assuntos que você esteja procurando, que você vá procurar no Notícias Agrícolas, você utiliza a nossa busca. Você pode procurar, por exemplo, as entrevistas sobre comunicação estratégica. E você vai achar os conteúdos feitos pelo Ericsson junto com o Rodrigo Capela, dando várias dicas sobre comunicações no agronegócio, comunicação digital no agronegócio. Voltando para a Home, ainda você vai ter conteúdos com especialistas falando sobre manejo de ervas daninhas. São especialistas indicados pela Baia, que falam sobre a tecnologia Intacta 2 Xtend. Então você vai ter aí vários conteúdos que estão sendo realizados, que vão ser realizados ainda hoje e que vão estar disponíveis para você no final de semana. Então confira esses conteúdos especiais que ainda estão sendo gerados durante a sexta-feira e que estarão disponíveis para você no final de semana. Além disso, nós temos aí todo o acompanhamento do mercado e o acompanhamento da meteorologia para que você seja o produtor mais bem informado do meu país. Vamos em frente! Música